Vamos ver quantas vezes a gente vai dar tranco nela daqui pra lá Gravar o que aqui? Tá gravando já E aí Pode te p statewide vão continuar Minha mod bracunhada Que liso também Poder estar rápido uma passo Mas como vai aqui? O rapazão O rapazão Bora? Bora G4 F1 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 F2 F1 F1 Já brigaram comigo que eu saí de casa, hein? Sua culpa Saudade da minha princesinha Bora, bora, antes que morre Só uma saudade da minha princesa